Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um traje pra lá de especial dentro do jogo. O traje exclusivo do Altair, caras! É isso mesmo que vocês estão vendo. O traje do Altair estará presente no jogo e como ele já se encontra nos arquivos de instalação pra PC, eu trago pra vocês em antecipado pra que vocês possam dar uma olhada e ver como ele ficou dentro de Valhalla. Antes de qualquer coisa, eu não sei quando o traje vai estar disponível oficialmente pra que todo mundo possa usar, mas eu presumo que pela experiência que a gente tem em Odyssey, dá pra se dizer que em algum evento exclusivo ou final de semana gratuito, alguma coisa desse tipo, a Ubi vai liberar ele pra todo mundo, tá? Muito obrigado ao meu amigo Michael que desde Odyssey me auxilia nessas escavações pelos arquivos do jogo. Inclusive, né, ele tem um canal lá e quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho dele, o link tá na descrição. Apareçam por lá, se inscrevam e deem aquela força porque graças a esse cara a gente tá conseguindo trazer esse conteúdo em antecipado, tá? Pessoal, depois que o traje for liberado oficialmente pra vocês, vai aparecer a mensagem no lado da tela, como de costume, né, dizendo que novos itens foram adicionados e tal, e depois disso você só precisa acessar o inventário e vestir, tá? Diferente dos trajes atuais do jogo, indo lá no torso, ele vai tá lá, né, na opção ali do torso, você vai entrar lá e quando você vestir, automaticamente a skin vai substituir todas as outras peças que você tá usando. O substituir que eu digo é esteticamente falando, beleza? Lembrando que, pra que você consiga fazer com que o boneco puxe o capuz, você também precisa estar equipado com algum manto do jogo, seja ele qual for, beleza? Eu apanhei no início, depois que eu fui entender isso. Outro detalhe importante é citar que também não tem como upar esses trajes, beleza, pessoal? É só uma skin. Se você for até o Gunnar lá no assentamento, eles nem vão aparecer disponíveis pra melhoria, é só uma skin e fim. O traje em si é bem idêntico ao do primeiro jogo da franquia e só adicionaram aí ao cinturão, né, essas duas peças de couro pra segurar as armas de uma mão do Eivor, como, por exemplo, aí as machadinhas e as adagas, né? No geral, eu gostei muito. Achei que o traje ficou bem bonito se comparado a outras versões deles nos jogos anteriores e a única coisa que quebra um pouco aí a imersão é a lâmina oculta, que dessa vez fica por cima, né, por conta aí da lore em Valhalla. Mas é só um detalhe bobo, é que eu sou chato mesmo. Bora lá fazer uma invasão com o Eivor, Tair Ibn Lavikin. Vamos lá, caras, vamos lá. Então, beleza, galera, a gente tá aqui num forte, tá? Pra gente poder ver qual é que é o do traje do Altair. Como eu falei pra vocês, tá bem legal. Putz, cara, os dois tá ali embaixo. Ah, o cara lá em cima, mano, não vi. Putz, se eu for por aqui vai dar muito ruim, não. Beleza. Putz, medo de errar, meu. Errou o abraço. Errou o abraço. Show, 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 show. O problema é que esse cara tá olhando pra cá, ó, esse grandão. E logo atrás dele tem mais um, mano. Se eu passar aqui ele vai ver. Não, não vai ver. No moco, ó, no moco, ó. Deita aí. Boa. Ó, o B, ó, aqueles caras lá em cima, meu. Cara, ele vai me ver. Ou não vai me ver? Putz, ele não vai me ver. Ai! 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 Pegou! Como um gato! Nossa, velho. Fomos muito ligeiros aqui. Ou ele que foi muito tonto, né? Ó, esse aqui. Ó, podia aparecer o botãozinho pra pegar ele, né, meu? Boa! Ó, eu acertei! Ah, mentira! Cara, eu acertei! Vocês entenderam essa? Pô, o dano não era suficiente, meu. Caramba, eu jurava que quando você acertava, não importa... O cara vai morrer! Não sei, mano. Deu algum bug, alguma coisa. Não sei. Até onde eu sei, mano, você acertou. É morte, é hit kill, cara. Não tem essa. Alguma merda que aconteceu. Olha ali uns arruelos, ó. Beleza Mano, agora eu fiquei encafifado Aquele mané ali, ó Mano, se não tiver ninguém Eu vou lá por trás dele e vou tentar finalizar A menos que a finalização daquele cara Obrigatoriamente você tenha que estar perto dele E não jogando a machadinha Tem que pegar esse cara aqui primeiro Senão vai dar muito ruim Ó o outro perdido ali, ó Perdidaço Mano, agora eu vou naquele maluco lá Porque eu fiquei encafifado, velho É, ó É hit kill, velho Bom, enfim Tem um aqui embaixo, eu acho, né? Ó, hit kill É, eu acho que só o lance da machadinha Aqui não é válido, hein? Ou bugou mesmo Uh Uh Bom demais, bom demais, bom demais Bom, galera É isso aí Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário Isso fortalece absurdamente O trabalho que a gente faz aqui Não se esqueçam também que agora o canal tem uma loja exclusiva com itens caprichadíssimos Feito com muito carinho Pra que vocês possam conhecer também E adquirir se for do agrado de vocês, beleza? Sigam o Lil nas redes sociais, né? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo Onde eu converso com todo mundo Onde eu falo mais, né? Sobre a franquia Antes mesmo de fazer os vídeos aqui Vai lá, os links na descrição Vai ser um prazer ter você lá com a gente Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau